Na manhã do último sábado, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o dia D da vacinação contra o sarampo e influenza nas unidades básicas de saúde da cidade. A ação teve como público-alvo crianças de 5 meses até 5 anos, profissionais da área da saúde e idosos acima de 60 anos. A prefeita Júzia Nunes esteve presente na UBS Rosendo de Araújo para acompanhar a vacinação do público-alvo da campanha. A prefeita falou da realização do dia D da vacinação contra o sarampo e influenza. Nós estamos aqui acompanhando todo esse trabalho junto com o secretário de saúde, vamos visitar aí os postos, queremos convidar a nossa comunidade para participar deste dia D, é muito importante a vacinação contra a gripe e a vacinação contra o sarampo, mas também nos postos de saúde nós estamos fazendo também o cadastro, aquelas pessoas do cadastro único, para se cadastrar, para receber algum benefício, o auxílio, o Bolsa Família, então nos postos também, porque hoje também é o dia D para fazer o cadastramento dos benefícios sociais. Então é um conjunto de ações integradas visando beneficiar a nossa comunidade. A prefeitura sempre pensando na sua população, né? Sempre. Nós estamos pensando na nossa população de uma forma geral e hoje aqui especificamente é uma campanha a nível de saúde e a nível da assistência social. Duas secretarias unidas em conjunto para trazer mais benefícios, segurança para a nossa comunidade. O secretário municipal de saúde também deu detalhes da aplicação das vacinas do sarampo e da gripe influenza que aconteceu no dia D da vacinação. Hoje nós estamos realizando o dia D de duas importantes vacinas, a gripe, conhecida como influenza, e a vacinação do sarampo. Então está sendo realizado em 16 unidades de saúde, incluindo as 15 unidades do bairro de saúde e mais a policlínica. Qual é a estimativa de vacinação no dia de hoje? A nossa estimativa é vacinar no calendário total mais de 22 mil pessoas aqui da cidade. E hoje está com a população acima dos 60 anos, profissionais de saúde e crianças até 5 anos de idade. Podemos falar para a população, quem se vacinou com a vacina da gripe, que é a influenza, tem que se vacinar de novo porque tem uma nova cepa, né? Justamente, né? Então a vacina da influenza, nós estamos com a nova cepa que é a H3N2. Mesmo quem já tenha tomado a vacina da influenza em outras ocasiões, é importante realmente vacinar novamente. E quem não procurar a unidade básica de saúde hoje, mais próximo da sua casa, é que a campanha vai até o dia 3 de junho. Então nós temos esse intervalo aí para que todos vacinam e previnam a vida. O sarampo é o último dia, né? Que é o dia D hoje. Sim, a vacina do sarampo vai continuar. Então mesmo a influência da vacina continua, mas é importante que as crianças possam vir hoje, nas unidades de saúde, sendo que essa campanha do dia D é essa mobilização social que está acontecendo em todo o estado de Tocantins e no Brasil também como um todo. O motorista Francisco Dias recebeu a dose da vacina contra a gripe influenza e logo em seguida falou com a nossa equipe de reportagem. Eu acho muito importante porque é um ponto que a gente está se prevenindo, né? E é muito bom. O senhor tomou qual vacina? Da gripe. Sim. Estou imunizado. É uma gripe muito perigosa, né? É que é H1N1 e hoje já está protegido, né? Sim, senhor. Protegido. O Covid também está de jeito, né? Está normalizando, está tudo beleza. O aposentado Jair Nunes levou sua filha para vacinar e ainda falou com a nossa equipe. A importância é a prevenção, né? A prevenção e fazer com que essa doença se desapareça, né? E quanto mais crianças vacinar, melhor é para o estado, até mesmo para o país, né? O senhor chama a atenção dos pais e mães que não trazem suas filhas para vacinar, mas que venham a trazer para se vacinar e se prevenir contra essa doença? Não, tem que trazer. Tem que trazer porque é muito importante. Porque a doença é grave, né? Então tem que trazer as crianças para vacinar. O melhor remédio é a prevenção, né? O melhor remédio é a prevenção. Aham. Né, senhor? E você, gostou de vacinar no dia de hoje ou doeu? Não doeu. Várias pessoas estiveram se vacinando no último sábado nas UBSs da cidade de Gurupi. Música